Bom dia rapaz, estamos aqui no Patoritão, estou aqui com o empresário Alexandro, não é isso Alexandro? É, olha o abençoado aí de Jesus, que é a esposa dele, irmã Betânia, nossa futura pastora aqui do bairro São José Vem fazendo uma obra maravilhosa para Deus, isso eu creio Irmão Alexandro, a gente está nessa batalha aí, se Deus quiser a gente vai chegar lá em 2022 com vitória, né irmão? É verdade, é verdade, em nome de Jesus Estou aqui com o dele do meu lado, a MC Batemoto e a MC Xarelzinha, não é isso minha gente? Não é isso Luiz Henrique? Não é isso Xarelzinha? Dá um xauzinho aí Xarelzinha E a gente está na luta, irmão Alexandro, para poder a gente colher mais no futuro, não é Alexandro? É verdade, é verdade Ajudar a comunidade, a periferia, não é? É verdade E essa desigualdade que infelizmente rola muito, rapaz, no nosso Brasil, entendesse? É verdade E quando a gente morre não leva nada, não é? Positivo, positivo, positivo Então o rei e o grande só é Deus, não é mano? É verdade Então enquanto a gente está aqui na terra, aqui é para fazer o bem Estamos juntos aqui, eu, o empresário Alexandre e a nossa futura pastora, a irmã Betânia, não é irmão? É sim Para a gente somar e ajudar o próximo É verdade, vamos ajudar o próximo Não é isso minha bênção? É verdade A união faz a força A união faz a força, não é abençoada? A união faz a força Olha aí gente, tem uma mensagem que eu gosto muito da Bíblia, que é Tiago 1,17, tudo que é bom vem de Deus É verdade Então é que vocês estão diante do povo do bem, não é minha bênção? Fica na paz aí e tenha um bom dia